Daniel, o que você acha do colar de amba? Bem, eu fiz comentários lá no Instagram, Daniel Portela Pediatra, quem não segue, acompanha lá também, a gente faz conteúdos diferentes do que faz aqui no YouTube, e a interação foi bem bacana, com muita participação dos pais, então eu resolvi fazer um vídeo também no YouTube. Bem, sobre o colar de amba, a primeira coisa é que assim, eu não posso comentar, fazer julgamento a partir de comentários científicos, porque não se trata de uma terapia, uma estratégia, uma intervenção tradicional, da medicina tradicional e cientificamente analisada, tá bom? Crenças, fé, isso aí a gente não discute, você vai acreditar no que você deseja, o que for da sua história, e isso é o melhor para você, tá bom? Então, mas a gente vai ter que falar uma coisa, acidentes na infância estão entre as principais causas de morte, e dentre as causas de acidente, acidente é tudo aquilo que envolve causas externas, né? Uma queda, um ferimento, um acidente de trânsito, uma pancada na cabeça, e também a asfixia. Falando de asfixia na infância, essa asfixia pode acontecer de duas formas, ou através da inalação de um objeto, um corpo estranho, ou até mesmo um alimento, bom, então esse corpo estranho é engolido pela criança e vai para a via aérea, para a fraqueia, e obstrui a passagem de ar. Essa criança, então, vai ter uma parada respiratória e depois uma parada cardíaca. A asfixia em criança também pode acontecer por mecanismos externos, né? De estrangulamento ou asfixia por algum objeto na face, na via aérea, nariz e boca, tá? É o caso, por exemplo, de sacos plásticos, porque você não deve deixar a criança com sacos plásticos. Assim como não é recomendado nenhum tipo de brinquedo, partes pequenas que possam ser ingeridas, engolidas pelas crianças, também não é recomendado laços, cordas, fitas, nada que possa enrolar no pescoço e ocasionar o estrangulamento. E aí, então, entra o porquê do colar de amba, né? O colar de amba, fora esse julgamento da crença, da fé, que traz energias, que aumenta a imunidade, que ameniza sintomas de dente, nada disso eu vou comentar. Fato é que esse utensílio, o colar de amba, pode ocasionar asfixia nas crianças pelos dois mecanismos que eu citei. Tanto o estrangulamento, apertar o pescoço da criança estrangulando, dependendo do tamanho da criança, isso pode ser fatal, ou também o rompimento desse colar, soltando aquelas pedrinhas, e a criança ingerir, inalar essas pedrinhas e, como eu falei, obstruir a via aérea. Então, por isso que o colar de amba não é seguro e não é recomendado pelos pediatras, tá bom?